Preparativos para o nosso teatro Andressa Andressa, dá uma olhada aqui, Andressa Ela sempre tem um print Dois irmãos, participantes dos trabalhos E um unicórnio Nossa, amor, tem que vir de lado, que parece mais morte Quando está de lado E eu? Mais lindo de todos Como chega na música, Will? Acabou o nosso teatro Brasileiro Você para Vai embora A vitroja Tem que dar para a cabeça Daí eu chego aqui de novo Você dá um zoom E faz outras coisas Você chega perto, entendeu? Daí Daí eu só chego de novo Você só põe no ombro Viu? Mas na hora que eu vou morrer Você fica fácil Na hora que o Henrique vai morrer Você passa atrás É, é tipo isso Quando a mãe vai morrer também Você joga um balde em água Por que você joga um balde em água, né? Como a morte, a chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro E aí ninguém joga E aí ninguém joga Ele joga no João Ele joga no João Ele tá fora da cena Ele põe com o pilhote com o Marco E a morte não se vai atrás É daí ó, deixa ele ficar dois anos atrás, cara E eu? Ele só foi embora Vai crescer Ah, né? Não dá para qualquer lugar Não dá para qualquer lugar E aí você pode olhar para a câmera Olha aqui, Ricardo Bobo Olhou para a câmera Vai devagarinho, chega bem no lugar Desculpa Não dá para os... Não dá para os... Para aí a gravação